Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Dê-la um tempo. Até então, devemos voltar para Shilong. Eu preciso de mais respostas. O TRADICETHE SINCE DERECHO 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 de Shiloh Syriango Eu lembro como é que enfrenta Eu não posso levar eu vivo Ele não pode levar eu vivo A CIDADE NO BRASIL 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 ARRETA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa! Eles subiram! O que aconteceu? O que aconteceu? Descubra ele! Sim, é assim que começamos! O que aconteceu? Finalmente! Ele voltou! Mais... Aí... Ou... A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi aquele som? A CIDADE NO BRASIL 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 ÉP participating O que foi isso? 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 O que foi? O que foi isso? O que foi? 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 O que? O que foi? O que foi? O que foi? Ele está trabalhando para o Espírito. Não, não! A esposa escuta por Gollum. Gollum escuta por Bright Master. Bright Master, escolha o Esposa Escute. E o Espírito puxou as cordas. Nós compartilhamos um inimigo comum em Sauron. E você não pode sempre escolher seus alianos. Nós não temos. Come, Bright Master. Gollum vai te mostrar um Crixiopat. Isso não foi apenas um trol. Eles são Olok High, trol de guerra. Eles são mais inteligentes, mais rápidos e imunos ao sol. Sauron são mais poderosas do que nunca. Nós os amamos muito, como nós amamos os alianos. Nós mantemos a nossa distância, para que não se descanse e descanse. Como você tentou destruir minha cabeça com uma roca a última vez que eu te vi. Mas nós não fizemos. Nós nunca pudemos hurtar o grande Lorde. Nós fazemos isso agora, sim? Isso ainda pode ser visto. Há alguém que está falando sobre isso. Fale-se! 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 Fale-se essa barra. Fale-se o que temos. Fale-se! Fale-se, meimi gente. Fale-se! Fale-se! Fearle-se! Fale-se! 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 Falelly-se! Fale-se por mim. Fale-se a chance. Fale-se aPlare. Fale volto. mesmo que já seja perdida. Tem que haver um caminho. Tem a verdade dentro da sua visão. Me dê uma outra. Para que fim? Para saber? Para dominar? Oh, você não precisa me dizer. Aqui é a sua verdade. Você se mova das rachas. Você tem que matá-lo. Você tem que ter notado. Matá-lo Pink-Skin. O maior é o desafio, o maior é o crescimento. Idril... Ela morre. Muitos vão passar antes de Sauron derrubar. Esse conhecimento pode guiar a nossa mão. Se nós matarmos esse assassin, talvez esse futuro não vai acontecer. Ela pode ser salvada. Ela vai viver ou morrer com honra, e não vai mudar a tida da guerra. É o Castamere que deve ser protegido. Se ele derrubar contra esse assassin, nós vamos perder o Palantir. Ela vai virar. Ela vai ver o Palantir. Ela vai virar. 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 Ela é ouger. Ela vai virar. Está mesma. Mas V singindo a torác altas coradora. Ela vai virar. Não, ela vai virar. El grame, ela vai virar. Será queampfadaguário ter esses comandos? Quem descobriu os seus Bottomachos Woods? Mas, como os healthos humanos percebem a morguelde de Por fina a頭, O que esses orcs estão fazendo? Você está medo, apenas como o capitão, admitido. Eu não estou medo. Então faça isso, se senta embaixo do nesto. Ok, eu vou mostrar que eu não estou um cão. Olha, veja? Eu não estou medo. Isso é mais do que eu posso dizer para um capitão saudável. O que é isso? O primeiro guarda-se deve estar dessa maneira. Antes você disse que reconheceu a espada curva do assassinato. Então você pode ver as visões de Shelob. Sim, espada brilhante. Um dos guarda-sepados estava perto. Você está seguro disso? Um dos guarda-sepados. Um dos guarda-sepados. Um dos guarda-sepados. Um dos guarda-sepados. Como Castamere. Sim. Castamere é o único que sabe onde o Palantir está. Ele deve ser mantido a todos os custos. Sim. Se inscreve para mim. Se inscreve para mim. Se inscreve prud jointos. Se inscreve para mim. N singles porco, agora? Nós estamos aqui, mas nós esquecemos de onde exatamente. Você está perto. Você pode encontrar. Você está morto! Eles estão em casa! Você está morto! Você está morto! Pegue o carro! Pegue o carro! Pegue o carro! Eu sou o teu futebol! Pegue o carro! Pegue o carro! Você gostou! Pegue o carro! Ele nunca escapou! Passa ele! Pegue o seu defensor! Pegue a arma rápido! Die, Tark! Aprenda na cava, Consiclo. Ah, ali está a vítima. Ela vai via do caminho deste lado. Isso não, só que eu abro que eu estou. Apenas a deslizinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Sufie agora! O assassino está perto. O assassino está perto. O assassino está perto. O assassino está perto. Abre eles! O assassino está perto. O assassino está perto. Eu segui a minha ordem. Então, se você estiver aqui para me parar, você será desabastado. O assassino está perto. O assassino está perto. O assassino está perto. O assassino está perto. Como ele está perto? O assassino está perto. O assassino está perto. Aêêê! Caraca, você pode ser envenenado, que foda isso, cara. Esperamos que sua morte tenha mudado o que ela absorveu em mim, Sifil. Eu quero dizer que o Sifil irá ao caminho de toda a carne. Nós só precisamos de ver ele, Star. Quanto de sua alma foi perdida nesse reino? A Câmara Dark, Mestre. A Câmara Dark, Mestre. Eu vou ser feliz. A Câmara Dark, Mestre. Jura de Morte, eu posso fazer Jura de Morte agora. Eu ganhei um negócio novo aqui, tá aqui. Equipamento. Ah, tem aqui, nível 3. Uou, bem melhor, hein? Ah, olha aqui, na hora que você muda, você já vê como é que fica. Olha que bacana. É mais escuro, gostei, curti. Vou usar. Ah, eu tenho um capuz novo também. Capuz não, é capa, né? Essa capa aqui é massa do Talia. Mas essa capa aqui é melhor. Pra dar mais furtividade. Eu tenho uma outra espada aqui, nível 2. A minha, essa aqui que eu tô usando é melhor. Então eu vou destruir. E essa aqui eu também vou destruir, que é a espada do Talia. Ah, não, não dá pra destruir a espada do Talia. Beleza. Eu vou dar uma parada aqui. E volto no próximo vídeo com mais missão, mais Shadow War. Tô gostando pra caramba, tô curtindo muito. Mas, agora eu posso montar a Karagors. Excelente. E é isso. Valeu, povo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.